Sabe que sabe família, então pega a visão que é o Luan da ZL Eu sou revelação da merda de rua, segura moleque Que hoje eu não tô bem, a saudade veio me ver Lágrimas rolaram, ó lembra de você Queria saber como é que tá em cima Meu anjo da guarda protege nossa família No céu não tem dia de visitar Abro uma exceção só pra eu te ter por mais um dia Te dá um abraço e não te larga mais Eu daria tudo só pra eu voltar no tempo E uma ocasião que você estivesse feliz E fazer perfeito daquele momento Tô com saudade de você, velhinha Mas, dona, eu te amo, eu nunca vou te esquecer Eternamente no meu coração E a ficha não caiu que nunca mais eu vou te ver Tô com saudade de você Tô com saudade de você, velhinha E essa? Aguarda que vai vir com videoclipe novo, família Eu sou maloqueiro vencedor Mais um merecedor que tá divo, que lacrado Sou maloqueiro vencedor Que calou os fraude que antes tirava savo Sou maloqueiro vencedor Que todas madame hoje quer tá do meu lado Sou maloqueiro vencedor que o sonho realizou Nós é medley de rua Curte e compartilha Aê, aê, mais uma? Mais uma, mais uma Aê, essa aqui é a Pedrada A Brava, a Guardi Vai vir com o Brava, com o Monsco R, ó Eu fui buscar, deixei no brilho Credo, eu tô um dojo Ciclonadão nos fleches do trovão Sinta a sombra, mozão O barulho da Vestrão Eu prometo devolver seu coração Tô bichado, oitão, na mão Na garupa, o bundão Mandraqueadão Fuga nos coisão Capotou, blazão Marcha no canhão Busca, tenta, mas não pega Na reta da favela Quebrou viela, chegou o motorzão Busca, tenta, mas não pega Nós é medley de rua N, V e conexão Então pega a visão Tô pega a visão